Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. A partir de hoje, entre em vigor as novas regras trabalhistas no Brasil, aprovadas pelo governo federal em julho, a nova legislação altera várias normas previstas na consolidação das leis do trabalho, a CLT. Trabalhar com carteira assinada para garantir direitos assegurados na Constituição é o que todo profissional quer. E agora é bom ficar de olho nas mudanças para saber o que é de direito. Entre as mudanças nas leis trabalhistas, as férias, agora o trabalhador em comum acordo com seus empregadores, é claro, vai poder fracionar o período de 30 dias de férias em até 3 vezes no ano. Dos três períodos, um não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois não podem ser inferiores a 5 dias. Ah, e agora tem opção para o horário de almoço, que pela lei é de no mínimo uma e máximo de duas horas. Ele pode ser reduzido se houver acordo com ganho no horário de saída do expediente. Essa intrajornada pode ser reduzida até 30 minutos, desde que, claro, com a negociação coletiva. E esse trabalhador vai poder, inclusive, sair mais cedo do trabalho para chegar em casa, curtir o seu lazer com a família. Isso é interessante. E os trabalhadores terceirizados têm uma legislação que assegura direitos que os efetivos possuem na empresa. O ambulatório, o serviço de alimentação e transporte, agora o trabalhador da terceirizada vai ter também esse direito. A prevalência de pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados, em caso de acordo coletivo, passam a ter força de lei e gera polêmica. Que os acordos que serão feitos em comum, a gente sabe que acordo entre patrão e empregado e empregado sempre saindo uma desvantagem, vai estar acima da lei. E lógico que vão dizer, o trabalhador vai acabar ficando à mercê e tendo que se submeter a situações muito vexatórias em relação a isso. Então são perda de direitos. Os direitos assegurados pela Constituição Federal não sofrem mudanças na lei. Segundo os especialistas em direito trabalhista, no FGTS, aviso prévio, décimo terceiro, salário mínimo e adicional noturno, por exemplo, não há motivos para perdas. Quanto aos trabalhadores temporários, com as mudanças eles não podem ser recontratados como temporários após 18 meses de desligamento da empresa. Neste caso, eles devem ser efetivados. Pode ser visto como muito positivo também, porque aí a pessoa não fica sendo contratada e recontratada como temporário. De repente, se a empresa gostou da performance dele, gostou do desempenho, já contrata ele como efetivo, que aí não é um problema, na verdade isso é bom. Em Presidente Figueiredo, município da região metropolitana de Manaus, funcionários públicos fizeram uma manifestação. Eles pediram reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. A manifestação durou cerca de duas horas e meia. Funcionários públicos de diversas áreas e professores percorreram as principais ruas de Presidente Figueiredo. É para demonstrar ao poder público a nossa indignação, porque desde janeiro, quando ele assumiu, os sindicatos, nós temos tentado conversar, porque esse sindicato sempre procura a questão do diálogo. Eles reivindicavam por melhorias no trabalho, repasse de verba federal e a volta do pagamento da insalubridade aos funcionários da saúde. Estamos reivindicando da atual gestão nossos direitos como hora extra, insalubridade, periculosidade e demais direitos que atualmente estão sendo, na verdade, não estão sendo pagos aos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Com cartazes e gritos de ordem, os manifestantes queriam chamar a atenção do poder público. O que nós queremos nada mais é do que o diálogo. A classe toda está perdendo, a classe geral, como a de professores, nós não tivemos o reajuste, nós queremos ao menos o diálogo para tentar chegar a um acordo. A BR-174 ficou tomada pelos manifestantes que fecharam a rodovia no sentido Presidente Figueiredo, Manaus, por 15 minutos. Logo, uma fila de carros se formou. Segundo a organização, cerca de 350 pessoas participaram da paralisação. Eles prometem voltar às ruas caso não sejam recebidos pelo poder público. Novembro Azul é o mês da saúde do homem. O câncer de próstata é muito comum e isso preocupa. A Fundação Secom realizou hoje uma ação de rastreio da doença. Silas chegou cedo, mas já pegou o salão da Fundação Secom lotado. Eu acho que a sociedade está entendendo que é necessário, é preciso, o entendimento está mais amplo, conhecimento a todos e é preciso fazer sim o exame, né? É como diz o seu Galvão, é melhor prevenir do que remediar. Se você não se cuidar, você morre mais rápido, né? Então a prevenção ainda é a melhor saúde. É, seu Galvão, muitos homens têm preconceito, mas entre os tipos de câncer, o de próstata é o que mais atinge homens. Uma doença com comportamento muitas vezes insidioso, você não sente sintomas. Aquele paciente que tem sintomas já tem uma doença muito avançada e que é responsável por uma grande quantidade de mortes na população masculina. Daí a importância da gente rastrear precocemente e tratar os homens com essa doença. Hoje, 200 homens fizeram o exame de próstata. A recomendação atual é que todo homem acima de 50 anos e aqueles com fator de risco, história familiar e alguns outros fatores, com 45 anos procurem um urologista para iniciar seu rastreio do câncer de próstata. A preocupação é porque o índice do câncer de próstata ainda é alto. Dos 200 exames de rastreio feitos hoje aqui na Fundação Secon, os especialistas dizem que pelo menos 15 devem apresentar algum tipo de lesão na próstata. Já o Instituto Nacional do Câncer estima que pelo menos 520 homens sejam acometidos com a doença esse ano aqui no Amazonas. Hoje no sistema, mesmo se o paciente quiser fazer o exame preventivo, ele não tem acesso. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho pioneiro. Já começou o ano passado. Esse ano já ampliamos as vagas. E o ano que vem a expectativa é ampliar ainda mais. A Fundação Secon prepara outra ação de rastreio da doença para os próximos dias. Só que desta vez, nos municípios do interior do estado. E a gente fala agora das mães de primeira viagem. Neste sábado, um hospital particular daqui da capital ofereceu um curso para ensinar como cuidar do bebê. Toda mulher já passou ou deve passar pela primeira gestação. Foi o caso da Larissa. Ela teve a pequena Cecília há cinco meses. De lá para cá, precisou se adaptar a uma nova rotina. Pelo menos, por enquanto, interrompeu até os estudos. Para mim, ela é tudo. Graças a Deus, a minha filha é uma benção de Deus. A vantagem da Larissa é que, antes de engravidar, ela cuidava da irmã de um ano. E hoje, coloca em prática tudo o que aprendeu. A mãe me ensinava, né? Olha, tu faz isso. Cuida bem dela. Vou te passar umas coisas aqui. Tu não vai ter problema nenhum se tu fazer o que eu estou te falando. Então, quando você engravidou, já sabia que era para fazer. Mas nem todo mundo tem a mesma chance de cuidar de um bebê antes de engravidar. É o caso de Herbert e Milena. Eles descobriram que vão ter um bebê há 11 semanas. Tuve que você seria mãe e o que passou pela tua cabeça? Sinceramente, nada. Não acreditei, assim, porque eu não estava esperando. Eu chorei muito, mas não sei se era de alegria, de felicidade. Não sei, eu sei que eu chorei muito. É, e depois da emoção de descobrir a maternidade, as dúvidas tomam lugar na cabeça das mamães. Principalmente as de primeira viagem. Pensando nisso, este hospital particular promoveu um curso para falar sobre o assunto. Que surgem muitas dúvidas. O ambiente hospitalar já é um ambiente estranho, né? Então, a gente envolve fatores psicológicos, cuidados com o bebê, com o recém-nascido, o que levar para a maternidade, que é uma dúvida referente às gestantes. Durante toda a manhã, as mães aprenderam tudo sobre crianças. E no caso da Milena, ela trouxe o pai também. E olha só o que sobrou para ele. Trocar a fralda. E não é que para quem nunca fez isso, acertou de primeira? Com afinidade. Primeira vez. É a primeira vez que eu troco fralda. Nunca troquei fralda na minha vida. Foi até aplaudido. Esperava que daria certo, assim? Não, não esperava, não. Foi uma experiência muito boa que eu tive, né? Pois é, mas para a mamãe Milena, é na prática mesmo que eles vão aprender. E a expectativa é das melhores. Ela vai dar para cuidar depois desse curso? Acho que sim, vamos tentar. O próximo módulo do curso vai ser no próximo sábado, para as mães que já têm filhos. E agora o esporte. Cerca de oito judocas aqui da capital estão sem kimono para competir nos Jogos Escolares da Juventude em Brasília. Eles estão em fase final de preparação e já devem viajar na próxima quarta-feira. A força e a velocidade caracterizam bem o talento desses atletas. Max, de 16 anos, já participou dos Jogos Escolares da Juventude duas vezes e disse que está pronto para representar o Amazonas mais uma vez. Falta só um pouquinho de força, né? Os caras estão bem mais altos lá fora. E fora isso, está normal para mim. Só ir lá, disputar, tudo de mim para tentar arrastar medalha. Mas toda essa dedicação ao esporte pode acabar sendo em vão. Dos 16 atletas que vão competir em Brasília, oito estão sem o kimono oficial exigido pelos Jogos Escolares da Juventude. O vídeo é de um protesto feito essa semana pelos próprios atletas e o técnico da seleção amazonense escolar, pedindo apoio do governo. Depois da repercussão, a Segel informou que ia dar os kimonos aos atletas. O problema é que eles já viajam na quarta-feira. Porque o nosso tempo urge, né? Não é só receber o kimono, nós temos que receber o kimono, lavar o kimono, ajustar para o tamanho do atleta, costurar a identificação da escola, costurar a identificação oficial do evento. Então a gente precisa realmente que a Segel nos disponibilize esse kimono até segunda, no mais tarde da terça-feira. Larissa, de 17 anos, também é veterana na competição e está preocupada com a viagem. Sem o kimono não tem como. A competição começa no dia 18, mas por enquanto, além da ansiedade para lutar, os atletas vão ter também a dúvida de como vão subir no tatame. E neste sábado, mais de mil pessoas tiraram um documento de identidade em uma ação na Vila Olímpica de Manaus, que ainda contou com atividades esportivas. A concentração na Vila Olímpica parecia de equipe se preparando para uma competição. Mas calma, era para tirar a identidade. Daniel foi atrás da segunda via. Foi um assalto que houve, eu perdi a primeira via, agora estou tirando a segunda. A Valéria casou e foi para acrescentar o nome do marido no RG. Agora está, acrescentei o nome do marido agora. Aí eu estou tirando a segunda via. Agora não tem como mais nem perder o RG. É, não tem como. E eu estava precisando mudar mesmo, aí aproveitei o embalo. O Vem Pra Vila, evento que ajuda na emissão de primeira e segunda via do RG, reuniu cerca de mil pessoas hoje de manhã na Vila Olímpica de Manaus. Esse tipo de evento facilita para a população em adquirir a sua identidade. Porque tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, né? Não tem condição de sair do seu trabalho para procurar um posto de identificação. Então esta é a oportunidade para elas nos procurarem e nós nos atendermos. A segunda via do documento vai ser entregue daqui a 30 dias. Ah, mas se está na Vila, tem que ter esporte. Futsal, handball e até tênis de mesa. A meninada marcou presença no futsal. Eu brinco todo sábado no Nílios do Alvorada, que é bem ali perto, né? Aí eu faço futsal e futebol no Fluminense, que é do Guerreiro. Ah, porque é muito legal jogar com o pé e fazer os gols e de bola também. A Cecília gostou de jogar handball. O handball para mim foi algo muito especial, porque antes eu era muito sedentária. Logo que eu entrei na escola Francisco Botinelli, no sétimo ano, meus professores viram o nosso desempenho em educação física. E nesses três anos eu já estou no handball. E, assim, além de tornar uma coisa mais saudável, foi uma coisa que me deixou mais alegre. Quando eu estou com problemas, eu venho para a quadra, eu me divirto e esqueço de problemas. A próxima edição do Vem Pra Vila deve ser no fim deste mês. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho